A CIDADE NO BRASIL No local das escavações arqueológicas existia um enorme buraco. Foi aberto para a construção de um parque de estacionamento subterrâneo em Lagos, no sul de Portugal. Mas à medida que as escavações avançaram, descobriram um enorme depósito e uma lixeira do século XV. Perceberam então que é o local mais antigo onde se pode documentar o início daquilo que viria a ser depois o tráfico transatlântico de pessoas africanas escravizadas. R Canadian R Connecticut Arqucık Tchau, tchau.